Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Uma das grandes notícias desta semana foi, sem sombra dúvida, a tensão em Marrocos de um dos cinco objetivos da prisão de Val dos Deus, mais concretamente a tensão de Fábio Loureiro, também conhecido como Fábio Cigano. Nesse mesmo dia, a 5 Notícias convidou para a sua edição da noite dois ilustres comentadores para explicarem um pouco melhor o que passou e o que pode vir a acontecer ao recém-capturado prisioneiro. São nossos convidados na edição da noite, a Hernani Carvalho da SIC e Carlos Melo Alves, advogados. Muito boa noite aos dois, bem-vindos e obrigada. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Portanto, Carlos Melo Alves, advogado e o inevitável, carismático e cheio de si mesmo, jornalista da SIC, Hernani Carvalho. O debate prometia muito, principalmente para quem está preocupado e quer saber o que irá acontecer ao criminoso que estava em fuga e, no princípio, a coisa estava a fluir com alguma naturalidade. O juiz, amanhã tenho que lhe fazer uma pergunta sacramental. O senhor erguido consente ou não na sua extradição. Ou melhor, opõe-se ou não à sua extradição. E ele tem que optar por uma destas duas alternativas. Como é que ele vai optar? O advogado Carlos Melo Alves começa por explicar o seu ponto de vista jurídico e Hernani Carvalho, deliciado ao ouvi-lo, concorda plenamente. Exato. Exato. Como quem diz, este tipo até parece advogado. E até aqui tudo bem. O problema começa quando a pivô da SIC Notícias introduz novos dados sobre os acontecimentos durante este debate. Nós temos agora a informação do Dr. Carlos Melo Alves que a mulher de Fábio Loureiro acaba de ser também detida em Marrocos. Foi detida durante a operação. Não acaba de ser, já foi detida em Marrocos. E vai ser também amanhã presente ao juiz de Marrocos. Pronto. É mais um dado a ser debatido neste debate entre especialistas criminais. Agora, as pessoas também acreditam no que querem, não é? Felizmente o Hernani Carvalho pensa pela sua cabeça. Era agora porque a colega jornalista está a dar uma informação de última hora que o Hernani ia dar esta informação como filho digna, queres ver? Agora, eu não sei se quem foi preso foi a esposa ou se foi alguma pessoa conhecida dele. A informação que temos é que é a mulher. Que é a mulher ou a namorada ou a amante, não se sabe muito bem, não é? O Hernani parece estar a jogar ao clubeiro. Eu acho que ele sabe coisas que nós não sabemos. Quem foi preso foi a esposa ou outra pessoa conhecida dele. A informação que temos é que foi a mulher. Pois, está bem, mas isso dizes tu, ó Nelma. Pode ser a mulher, a amante ou a namorada. Pode também ser a médica de família, a porteira ou até mesmo o palhaço batatinha. Isso é que não sabemos muito bem, não é? Claro. Com o Hernani é melhor jogarmos pelo seguro. Eu estou habituado a estas coisas. É verdade. Não enganam facilmente. Não, não. Com o Hernani é melhor jogarmos pelo seguro. A pessoa que foi seguida pela polícia quando se ia encontrar com o fugitivo foi também detida. Pronto. Em princípio, era uma pessoa, não é? Sim. Quem também começa a irritar o jornalista da SIC é o advogado Carlos Melo Alves. Há uma coisa também que quero sublinhar é que se dizia que este cidadão, que era uma pessoa altamente perigosa e que pelos vistos, segundo as notícias, aquilo que aconteceu foi uma detenção de forma incidental, sem qualquer problema e pacífica. Não é por aí que se afere a perigosidade do indivíduo. Está a perceber, doutor. Não é por aí. Felizmente o doutor Carlos Melo Alves é uma pessoa muito serena e calma porque o caldo vai entornar. A perigosidade que diziam que existia pela fuga dele e que se alguém se chegasse junto a ele, o que daí podia existir? Aquilo que não se confirmou em absolutamente nada. É verdade. A única coisa que se confirmou foi a anteriori. Porque a primeira vez que ele foi... Não, a anteriori não se confirmou, já existia. Doutor, a primeira vez que ele foi preso. Não vai querer que lhe vai elencar o número de armas e quais é que lhe foram apanhar. Nenhuma. Já estamos aqui numa questão de semântica, não é? O que se confirmou foi a anteriori. A anteriori não se confirmou porque já existia. Caramba, aqui está mesmo a ficar mais animado do que a sentença na TVI. E é neste momento que o espírito documentador criminal da Alfama desce e encarna-na na pele de Hernani Carvalho. Hernani, senhora Hernani, foram feitas algumas buscas e a Polícia Judiciária aprendeu-lhe várias armas, foi considerado tudo nulo. Não me interessa se sou nulo. Aprendeu ou não aprendeu? Não. Ah, não? Não. Então? Não, então não aprendeu. Não, não. Juridicamente não aprendeu. Isso juridicamente não conta aqui. Aqui conta aqui. Foi ou não foi apanhado com armas? Não. Com armas de guerra? Foi? Não diga que não que foi. Oh, senhor. Pronto. O Hernani parece o justiceiro da noite. Não me interessa se foi nulo ou não. Aprendeu ou não aprendeu? Ai, não. Juridicamente? Isso não me interessa para nada, pá. Isso não me interessa para nada, pá. Fui apanhar com armas? Sim, senhor. Não diga que não. Mas quem é que sabe? Ah, vai-se a ver e agora não me vai dizer que a lei manda mais do que o Hernani. Tu queres ver? Olha agora. Estar-me a dizer a mim que não é pregoso um homem que está em fuga, que está com indivíduos de uma estirpe diferente. Um indivíduo que já foi apanhado a tentar sair de Monsanto. Não é fácil de ser de Monsanto? Pois não. Não. Pronto. Pois não. E nós que digamos. Às vezes ficamos pregindo na rotunda. Mas olha, o que é um indivíduo de estirpe diferente? É um estirpe, pronto, não é? Não é um comum cidadão. Realmente, a audácia desta advogada é tentar fazer frente ao enorme Hernani Carvalho. Um indivíduo que já tentou sair de Monsanto. E não é fácil de sair de Monsanto. Eu que o diga, uma vez saí para aí, eram para aí oito da manhã de casa para ir andar de bicicleta para o Monsanto. Perdi-me, estava a ver que não saía de lá. Cheguei a casa e já era de noite. E este tal doutor Carlos Melo Alves foi-me para aqui mandar postas de pescada. Era o que faltava. Até porque ele não consegue fazer analogias deste calibre. Este indivíduo. É evidente que não estava preso por ter sido apanhada a dar milha aos pombos. E no recio não há pombos destes. Não. Pronto. Uau. Esta foi pensada. Pois claro. Agora, o que é que isto tem a ver com o caso? Rigorosamente nada. É assim que se fala para as pessoas que nos estão a ver na petisqueira de células. Perceberem, para elas perceberem bem o que estamos a falar. É para eles perceberem bem do que estamos a falar. Está a entender, doutor? Não é cá usar palavras caras como juridicamente. Mas isto ainda vai piorar. Porque o doutor Carlos Melo Alves afirma que se Fábio Loureiro colaborar com as autoridades para ajudar na detenção dos restantes fugitivos da prisão de vales judeus, isso pode-me beneficiar no seu processo. Bem, o Hernani ouviu isto e obviamente não conseguiu ficar calado. O doutor Melo Alves já trabalhou com ele em tempos. Eu não estou nada de acordo. E por isso podíamos... Que não o pode ajudar? Sim, não estou. Juridicamente não coloco? Juridicamente, sr. Tô-lhe a falar da vida, não lhe estou a falar juridicamente. Ah, mas está bem. E da vida não me conta nada do que o sr. Tô está a dizer, não leva mal. Da vida sabe o que conta? É, quanto tempo é que eu vou estar vivo na prisão? Não estou a perceber. Ah, então eu vou-lhe explicar. Diga lá. E lá está ele, lá está ele a dar com o juridicamente. Não me leva mal. Ó doutor, o Hernani está a falar da vida. E da vida não interessa nada o que o Sr. Doutor Advogado está para ali a dizer. Filipe, Renato, também não estão a perceber? Não. Calha bem, porque o Hernani vai explicar. Porque, de facto, o sr. Tô está a dizer que pode ajudar na libertação. Do ponto de vista jurídico. Pois, mas nas prisões não há ponto de vista jurídico. Ó sr. Hernani, mas quer-me dizer o que é que acontece nos tribunais? Está-me a dizer que ser colaborar... Não me desfoco, porque a mim não me desfoca. Não, eu lhe disse, sr. Hernani, estou-lhe a dizer... Doutor, eu peço-lhe para me deixar acabar o exercício, depois o sr. faz o desfoque. Ah, tudo bem. Não me desfoque da conversa. Este doutor Advogado tem que há uma coragem. Então, na prisão, juridicamente interessa para alguma coisa? Nas prisões não há ponto de vista jurídico. O único ponto de vista é aos quadradinhos. E depois, como está a ficar sem argumentos? Está a tentar desviar o foco e a desfocar o grande Hernani. Não me desfoque. Tantos anos a estudar direito e depois vem para aqui com estes golpes baixos. Ouça-me a Zé e veja lá se aprende alguma coisa, doutor. Vais-te regressar à prisão e vais-te saber que tu colaboraste com a polícia. Sabes qual é o teu destino, não é? Qual é? Portanto, é morrer. Então vais ter que pagar por aquilo que fizeste. Quer dizer, consegue-se extrair cinco indivíduos de uma prisão, de alta segurança. Então e depois consegue-se estar em segurança dentro da mesma prisão, sabendo que tu ajudaste a polícia? Claro. Se o Fábio se armar em Chiba e voltar à prisão, obviamente vai morrer. Ainda que Nelma não tenha perseguido à primeira. Se a escola é gostaria, Nelma, não. Ela quer tornar isso, claro. Só não vê quem não quer. E o Hernani já viu muitos filmes. E sabe que é isto que acontece. Ele viu o prisão de Badeiga. Atenção. Até porque os reclusos que colaboram com as autoridades são sempre metidos uns dos outros e com uma t-shirt que diz staff. O buf normalmente é uma t-shirt que diz staff. Por isso, das duas uma. É um cúmplice da voz. Das duas uma. Ou entra na cadeia como herói, o que é normal, no meio, não estamos a falar de nós os três aqui. Estamos a falar do meio. Aquele meio não é este. Naquele meio há outras regras e outros códigos e outras condutas. Ou entra como herói, ou se se desconfiarem por algum motivo que ele colabora com as autoridades, vai ter problemas graves. Ele e os que são apanhados a colaborar. É o tudo ou nada para o Fábio Cigano. Ou entra como herói ou vai ter seres problemas. Não há como o doutor discordar desta afirmação. Eu não colocava as coisas assim. Alguém não colaborando entra como herói. Colaborando entra como não sei o quê. No sistema não funciona assim. Alguém colabora... Colaborando entra como um chibre, sr. É verdade. O doutor conhece muito bem... É verdade. É verdade. É verdade. Não colaborando entra como herói, isso não... Não peço que seja assim. Não peço que seja assim. É como? Ele não disse que vou matar. Diz-se que é um risco. E isso é. Isso o doutor não pode dizer que não... Isto parece um bocadinho um reality show. É verdade. Mas é o dilema. Afinal, parece que há. O doutor não parece concordar com a certeza das palavras de Hernani. É que é advogado e casmurre. Acumula funções, não é? O Hernani nem sequer disse que o ia matar. Vão-lhe só fazer umas festinhas mais convictas. Mas o atrevimento do doutor não se fica por aqui. Mas não temos nenhum caso, Sr. Hernani, não temos nenhum caso de alguém que, por colaborar, tenha sido morto. Houve um objeto de tentativa. Não há. A sério? Sim. O sr. está-me a dizer isso aqui em público à frente da agenda. Mas que? Pronto. Quem é que mataram, por causa disso? Eu só quero é saber se o sr. acredita no que está a dizer. Mas quem é que mataram? Não, não. Estou-lhe a perguntar. O sr. acredita no que está a dizer? A sério? É coragem do doutor de dizer isso publicamente ao Hernani à frente de toda a gente. Claro que já mataram imensos chibos na prisão. Quem? Olha, o... Ai, como é que ele se chamava? O Zenaifas. O Zenaifas foi morto porque foi chibo. O outro, o Beto Mãozinhas, também. Só para aceitar aqui um ou dois. Estão boquiabertos, não estão? Até parecem nomes inventares. Pois bem, sei. O que também me deixa boquiaberto é a humildade do Hernani. Não estou a ter certezas. Eu não tenho. Não estou a ter certezas. Mas eu não tenho certezas disso. Eu vou ficar com a sua certeza. Não até lhe posso dizer. Nem vou aprender mais. Ó sr. Hernani. Também tens certezas. Aqui tenho que pôr um pequeno travão na euforia do Hernani. Então ele agora está a dizer que não tem certezas de nada? Foi o que ele fez ao longo de todo este debate. Estava tão convicto, não é? Porque ele sabe isto, ele explica aquilo. Assim, por vezes fica difícil levá-lo a sério. Assim, e quando ele diz coisas como esta? Pode, eventualmente, por qualquer motivo, o tribunal vir, que é uma decisão muito remota, vir dizer, não, nós não o extraditamos. É muito remota. Mas é possível? É possível. Teoricamente é possível. Como até possível, por exemplo, alguém estar a preparar uma extração da prisão para onde ele for. Também é possível. Não percebi, Hernani. Então, ele não foi extraído aqui de Valdosdeu. Sim. Então não é possível alguém estar a preparar uma extração dele da prisão. Há uma outra fuga. De Marrocos? De Marrocos. Qual é a diferença? A Nelma também não quer acreditar. Como assim, Hernani? Claro. O próprio doutor. Por quê? Como assim? Não me diga que eu vá fugir. Outra fuga. A fuga do fugitivo. Não me diga. Onde é que o Hernani já vai? Nem a jornalista percebeu o que ele queria dizer. Percebem agora porque é que eu acho que o Hernani é por vezes possuído pelo espírito de um comentador criminal da fama, não é? Só falta dizer que desta vez vai fugir com recurso a um banquinho em vez de um escadote. Eu espero que o doutor não embarque nesta loucura. Pois pensa também, doutor Casmo Alonso, que acaba por ser uma bala de dinheiro. Não tenho os conhecimentos que tem o Sr. Hernani. Antes de tomar uma decisão. E agora é preciso fazer uma equação para descobrir? Não, não se trata de pôr todas as equações em cima da mesa, Hernani. Trata-se apenas de uma grande parvoíce. Mas ainda assim, se isso fosse uma hipótese e ele conseguisse fugir uma segunda vez, eu era o primeiro a dizer que ele tem a merecer a anulação da pena a que foi condenado. Não é? Sim, sim. Bolas. Agora, se me permitem, eu é que vou dar de fuga. Até para a semana. Seja o que Deus quiser. Mas olha... Muito bom. Ficaste emocionado. Fiquei. Me deste aqui com o Ardari Carvalho. Eu acho que o senhor precisa de uma cirurgiosa de noite. Ele está grave. Está grave. Enfim, olha... Sean Mendez com... Ou o Sr. Herdadi. Sr. Herdadi. Vamos lhe cair. Sean Mendez com o Cabela Carvalho, do T3. Aqui, da Rádio. Sem cabeta. Na Rádio Renascença. Vamos lá. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira.